. 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 E também do 15º Batalhão Nesse momento, policiais militares estão aqui no bairro Vitória Regia Onde estão também fazendo a distribuição de cestas básicas E em outros pontos da cidade também serão distribuídas as cestas, né? Aqui no Modita Ituba Todo o trabalho sendo feito aí pelo pessoal da Polícia Militar Sendo acompanhada pelo Coronel Pedro O pessoal do 15º Batalhão também, através do Major Eder Santos Policiais Militares do Grupo Tático Operacional Das Guarnições Convencionais Pessoal realizando esse trabalho aqui social No município de Itaituba E a nossa equipe de reportagem acompanhando aí, olha só Serão várias cestas básicas distribuídas O pessoal já fez a entrega aqui nessa igreja do bairro Vitória Regia Onde serão entregues aí as famílias carentes do município de Itaituba Coronel, uma ação importante, né? A ação social começou aí, né? O que o senhor pode falar para a população de Itaituba Dessa ação da Polícia Militar do CPR 10? Eu quero agradecer a Deus nesse momento Agradecer as pessoas que contribuíram, os parceiros da Polícia Militar, os próximos da Polícia Militar E dizer para as pessoas que cada um faz a sua parte Se poder ajudar, ajude o ser humano, a gente o próximo A gente também está em Itaituba vendo aí Muita gente colaborou, né? É, graças a Deus, que a gente está em Itaituba A gente está em Itaituba, a gente está em Itaituba A gente está em Itaituba, a gente está em Itaituba É o que faz com que essa ação se realize Tá certo Vai para frente, vai para frente Vai só pelo menos, vai só passando Vai para frente, vai só para frente Vai para frente, vai só para frente Olha, dando continuidade à programação da Polícia Militar aqui no município de Itaituba Nesta sexta-feira, 24 de dezembro de 2021 É uma grande operação sendo realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar de Itaituba Sendo representada pelo Major Eder Santos Também pelo Major Campos e também aí pelo CPRDR através do Coronel Pedro Agora nós estamos aqui no bairro Chico do Leite, como é conhecido O pessoal realizando a entrega de mais cestas básicas aqui nessa região Realmente vem sendo feito aí pela Polícia Militar, pessoal do Grupo Tadis Cooperacional Envolvendo aí vários militares nessa grande operação de entrega de cestas básicas Para famílias carentes aqui do município de Itaituba O pessoal já está em outra equipe também realizando essas entregas E nossa equipe de reportagem acompanhando toda essa movimentação aí É uma grande operação, a operação do bem sendo realizada aqui no município de Itaituba Desde já, parabenizamos aí as ações da Polícia Militar Que também, além de proteger a sociedade, realizando essa ação social Com a finalidade de contribuir com a população mais carente aqui do município de Itaituba O pessoal continua realizando esse trabalho de distribuição de cestas Nesta sexta-feira aqui no município